Aplausos 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 O tempo passou Diz-te que te perdi Tanta coisa que mudou Outro alguém depois de ti No silêncio da noite Alguém está a meu lado Sem saber que penso em ti Sonho acordado E trago o teu corpo Levado na minha mente Como uma marca Que fica para sempre Como uma tatuagem que ficou Sem o teu amor que não passou És quem eu quero ver Quero ver Sigo que mudou Como uma tatuagem que ficou Depois de tanto tempo que não mudou A vida segue em frente Mas espera sempre Sonho acordado Quem me lembrou com a minha tatuagem Quem me lembrou com a minha tatuagem Como uma tatuagem que ficou Como uma tatuagem que ficou Como uma tatuagem que ficou Sem o teu amor que não passou Es que eu quero ver Quero ver Sempre que mudou Como uma tatuagem que ficou Depois de tanto tempo que não mudou Depois de tanto tempo que não mudou A vida segue em frente Mas espera sempre Sonho acordado Quem me lembrou com a minha tatuagem Uh, 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 para ser Oh, uh, oh, oh Oh, 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 oh Uma tatuagem que ficou Desenho de um amor que não passou És quem eu quero ver Quero ter Sempre que mudou Com a tatuagem que ficou, depois de tanto tempo não mudou A vida segue em frente, mas para sempre Traz quem me marcou, com a tatuagem A vida segue em frente, mas para sempre Traz quem me marcou, com a tatuagem A vida segue em frente, mas para sempre Não se passa a nada, tem calma rapaz, não se passa a nada Vou aqui só buscar o teu, cá está, é disto que estamos a falar, não é verdade? CD mais DVD, tudo isto se passou no Coliseu de Lisboa Um espetáculo daqueles que eu tenho a certeza absoluta Ficou gravado na memória, não é? Completamente, e sabes que eu estava... Olha, isto tudo funciona bem aqui Já temos aqui um plasma onde vão passar algumas imagens Cá está, pode ir comentando as imagens É uma loucura, cheio, não é? Completamente, felizmente Estava muito nervoso com este concerto E como eu disse, eu fiquei super feliz Porque superou completamente todas as minhas expectativas Estou muito satisfeito com todo este trabalho Porque eu acho que ficou brutal Muito bem, temos aqui mais uma admiradora Sabes que na realidade é uma tubaroa Que lá está dentro Dá beijinhos ou não? Dá beijinhos? Dá beijinhos? Onde é que tu queres um beijinho? Ah! Um beijinho Olha, estás habituado Estás habituado a ter assim umas tubaroas Ainda por cima é um homem É o quê? É uma tubaroa Levanta lá, vai ver se não é uma tubaroa Vamos tirar as dúvidas Bora Vamos lá A ver, a ver o que está aqui Anda cá, a ver A ver se é um tubarão ou se é uma tubaroa Olha, tem um pequeno pelo É uma tubarão mas não foi à desfilação Deixa lá, vá, Miquel Já deves estar habituado a ter assim umas tubaroas A querer dar-te uma dentada, não? Ou não acontece isso? Não Não, não é? Então voltamos à conversa séria O que é que este espetáculo para ti De tantos Olha, eu sou super fã desta nossa amiga Esta mulher é uma coisa fantástica Além de cantar muito bem É muito bonita O que é que este espetáculo tem de tão diferente Ou teve tão diferente Para ficar tão reservado E para querer ter feito este trabalho Em relação a tantos outros Que já fizeste Já encheres-te salas portadas Em todo o país Já tiveste outros grandes espetáculos Porquê é que este é diferente? Este é diferente porque foi Isso basicamente é a produção Que nós levámos para a estrada Adaptado à sala do Coliseu Porque realmente faço questão De apresentar-me um bom trabalho Tanto a nível de geográfico Como nos concertos Porque eu acho que é importante Eu gosto de surpreender as pessoas Mas sobretudo gosto de surpreender A mim próprio Para não cair numa rotina E foi isso precisamente Que eu fiz no Coliseu Foi arriscado Mas quis apresentar realmente Uma grande, grande produção E reúne este teu trabalho Reúne três inéditos E depois muitos outros temas Conhecidos do público Exatamente Gravares este ano Este ano gravei com um produtor Diferente Já trabalhou com o Alarrando Eu sou o David Bisbal Gravei três sistemas inéditos com ele Este é um deles O Comuma Tatuagem Gravei-me outro Que eu vou cantar daqui a pouco Qual foi a tua relação com a Angu? Olha a Angu Na altura trabalhávamos Com o mesmo produtor E na altura fiz-lhe o convite Sim, mas chegaste a dar-lhe uns beijos E tal ou não? Não, nem isso Não, nem isso? Não se passou nada? Nada, nada É um fraquinho Pronto, então vá Vai-te embora Já voltas Até já Miquel Até já Miquel Carreira Já volta